Fiquei desempregado, será que eu posso parar de pagar pensão alimentícia? Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje, mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí. Bom pessoal, não pode parar de pagar apenas pelo fato de estar desempregado. A pessoa tem que pagar pensão mesmo estando desempregada. Por exemplo, quando o pai perde o emprego, ele pode entrar com uma ação para pedir a redução do valor dos alimentos de maneira temporária, mas nunca parar de pagar. E por que isso acontece? Porque a pensão alimentícia é paga para que a outra pessoa, no caso o filho, tenha condições também de viver. Quando o pai perde o emprego, a criança não pode ficar desamparada, então o pai tem que se virar. A lei diz que a criança, no caso o beneficiário da pensão, depende desse valor para poder conseguir comer e vestir, e é por isso que esse é um entendimento pacificado nos tribunais. Claro que tudo será observado, e a real situação financeira de quem pagar a pensão, no caso o desempregado, vai ser analisada. Por exemplo, se ele tiver bens que possam ser vendidos ou reservas financeiras, ele vai ter que usar esse dinheiro aí, por exemplo uma poupança que está guardada, para poder continuar pagando a pensão. Mas e se o filho tiver 18 anos, será que ele pode deixar o pai numa situação mais confortável, onde o pai não precisa ser obrigado a pagar? Bom pessoal, nesse caso, se a pessoa já tiver completado 18 anos e não estiver estudando, o pai pode pedir a exoneração definitiva da obrigação de pagar as pensões, no caso a pensão alimentícia. Mas, se essa pessoa, no caso o filho, estiver no ensino médio ou na faculdade, então a obrigação de pagar a pensão continua até os 24 anos. Então é isso pessoal, espero que tenha ficado bem claro este vídeo para você. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Convido vocês também a conhecer o canal Opinião Sincera, um canal parceiro nosso, onde fala sobre carros e tudo sobre o mundo automotivo. Os links vão ficar na descrição e no final do vídeo. Compartilhe este vídeo com todos os amigos e até a próxima! Opinião Sincera